Não, você é criança demais pra festas Lá só existem garotos excitados Meninas ingênuas e músicas altas Que dá vontade de transar Toma, 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 toma na, 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 bangs É um cara que pode ser de São Paulo Pode te exaçar, todo o que murmurando Hoje em dia você já começa uma dança assim Tepe, tepe, tepe. E ela brota, brota na sacanagem Quer tomar pica de maluqueiragem Ela brota, brota na sacanagem O dia você já come a sua dança aqui? Toma na tetequim Toma na tetequim É o cara que vã de São Paulo, pode te exaçar, não quer respeitar Hoje em dia você já começa uma dança assim Música A& ela a& ela brota brota pelas a cana Seguire com uma品ca de maluqueiragem Bom dia vc究 se comentou A dança Tamando te-tec remutil Alraguição Não é sacanagem, quer tomar pica de maluqueira, já brota, brota Nature